Olá, meu irmão, minha irmã, quarta-feira, 27 de outubro, quarta-feira da trigésima semana do tempo comum. O padre já começa pedindo desculpas, hoje a gente não vai ter o vídeo, só o áudio. Correria aqui, quem me acompanha mais tempo sabe da nossa obra da construção da Matriz São José, bem aqui debaixo da minha janela, então hoje o dia inteiro muito barulho, estou gravando à noite, amanhã a gente volta a partir de quinta com os nossos vídeos. Vamos só com o nosso áudio, olha, seja bem-vindo, bem-vinda a você, primeira vez aqui no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, dá joinha, dá like, depois clica ali na foto do padre e vê quanta coisa boa acontece aqui todos os dias, junto e ao redor sempre da palavra de Deus. Quero convidar você para refletirmos então o evangelho de hoje. Hoje a igreja proclama para nós o evangelho de São Lucas capítulo 13, versículos 22 a 30 e diz assim Naquele tempo Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois, então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vir, diz Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje coloca uma pergunta interessante, né? É muita gente ou pouca gente que vai para o céu, afinal de contas, hein? Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Irmãos, a pergunta até é interessante, mas ela não faz diferença para nós. Jesus diz, olha, amigo, se é muito ou pouco, não é isso que você tem que se perguntar. Saber isso não muda nada para você. A questão é se você está no número dos que vão se salvar. Ah, se são poucos, esteja entre os poucos. Se são muitos, esteja entre os muitos. Por isso Jesus vai dizer, olha, ele não responde, né, se são muito ou poucos. Mas ele diz, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. O evangelho é uma porta estreita. O céu tem uma porta que é estreita. E qual é essa porta estreita? Bom, estamos aqui em Lucas, capítulo 13, no versículo 24. Então, vamos ler de Lucas 1, 1, certo? A Lucas 13, 23. E está aí a porta estreita. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, tudo que eu fiz e disse até agora é uma porta. Só que é estreita, viu, filho? Faça todo o esforço possível para passar pela porta estreita do evangelho. Eu vejo muitas pessoas apostando na porta larga da misericórdia. Deus entende, Deus é amor, olha, faça todo o esforço possível para passar pela porta estreita. Eu vos digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão entrar no céu. Por quê? Porque não aceitam a estreiteza do evangelho. E dizer que o evangelho de Jesus é estreito não quer dizer que ele é mesquinho, que ele é tacanho, que ele é, enfim, que ele é ignorante, que ele limita o ser humano. Pelo contrário, essa estreiteza é justamente aquilo que potencializa o ser humano para o seu melhor. É igual a água, né? A água, enquanto ela está solta, ela não serve para muita coisa. Quando você a estreita dentro de um cano, ela se movimenta, né? Ela consegue chegar até nós. Então, olha lá, faça todo o esforço para entrar pela porta estreita. Quando a gente escuta a palavra de Deus, para alguns de nós, alguns assuntos são fáceis. Para outros, o mesmo assunto é estreito, apertado, tem que murchar a barriga para conseguir, né? Portanto, cada um de nós sabe onde o calo aperta e em qual estreiteza emperra. Mas passemos pela porta estreita. E aí, então, Jesus vai dizer, olha, por quê? Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, muita gente vai ficar do lado de fora, começando a bater, dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta, deixa eu entrar. E ele vai dizer, eu não te conheço. Não, vou deixar você entrar, eu não te conheço. Senhor, e aqui vem algo, hein, para nós, ó. Nós comemos e bebemos diante de ti e tu ensinaste em nossas praças. Aqui tem uma analogia do quê, minha gente? Aqui tem uma analogia da paróquia, da capela, da missa. Onde é que a gente come e bebe diante de Jesus, hein, meus queridos? A santa missa. O que é a missa? É o banquete do Senhor. Jesus, eu comungava todo domingo. Ou até mais que isso, né? E tu ensinaste em nossas praças, né? Tu ensinaste lá na tela do meu YouTube. Tu ensinaste no meu Facebook. É, tu ensinaste lá na matriz. Eu estava lá, eu escutava o Senhor ensinando. Eu ia na praça em que o Senhor ensinava, né? Então, eu estava no canal do YouTube do padre. Eu estava na missa da paróquia da capela. Ele, porém, responderá, não sei de onde você é, não. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Portanto, queridos, tem que comer e beber diante do Senhor? Tem. Tem que estar na praça onde ele ensina? Tem. Mas tem que parar de praticar a injustiça. Injustiça na Bíblia é pecado. Né? Justiça e injustiça. Justo e injusto. É santo e pecador. É a vivência dos mandamentos do Senhor, do Evangelho de Jesus. Em todos os seus âmbitos, né? Ser justo ou injusto. Para com Deus, para com o próximo e comigo mesmo. Então, olha lá. Não conheço. Não sei quem você é. Se afaste de mim. Porque sim, você comeu e bebeu da Eucaristia. Sim, você aprendeu na praça. Você ouviu as pregações. Mas e a injustiça e a conversão? Portanto, irmãos e irmãs, é preciso passar na estreiteza do Evangelho. Das virtudes, da santificação. E olha o que Jesus vai dizer. Afastai-vos de mim. E ali, longe de mim, no inferno, haverá choro, ranger de dentes. Quando vir, diz... Olha que tristeza lá no inferno. Olhar para cima lá no céu. Abraão, Isaac, Jacó, os profetas no reino de Deus. E vocês lá embaixo, lançados fora. Que coisa triste, minha gente. Olhar, ver e não poder. Olhar, ver e não estar. Por quê? Porque viveu na injustiça. E aí Jesus faz uma proclamação. Justamente, para nos ajudar a entender como muitas vezes nós estamos equivocados. E colocando a nossa esperança nos nossos títulos, glórias e numa religiosidade sem fruto de santidade. Olha lá. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. E tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Quem são esses homens? Do Oriente, Ocidente, Norte e Sul. São os pagãos. Naquele tempo, Jesus estava falando com os judeus. Ele está profetizando aqui os brasileiros. Nós aqui. Homens de todos os lugares. Que, passando pela estreiteza do Evangelho, se sentarão à mesa no reino de Deus. A mesa da Eucaristia, aqui nessa terra. E a mesa da vida eterna no céu. E assim, a últimos, os pagãos, que serão primeiros. E primeiros, nascidos, criados na igreja. Judeus, que serão os últimos. Porque, queridos, o que nos aproxima de Deus, portanto, não é a religiosidade apenas. Não é a prática apenas da religião. Mas é o desejo de passar pela porta estreita. Às vezes, tem gente que vive dentro da igreja. Mas ele quer a porta larga. Tudo pode, nada precisa. Que exagero. Deus entende e Deus perdoa. Enquanto que tem muita gente lá fora, graças a Deus, vindo aqui pra dentro. E querendo entrar no reino, pela porta estreita. A gente vê isso demais hoje, nos nossos grupos, no nosso catolicismo. Gente que está dentro da igreja. E que não vai entrar no céu. Porque mesmo comendo e bebendo, estando ali na praça, na igreja, ele quer uma porta estreita e laxa. Tudo pode, Deus tudo perdoa. A gente pode ser quem a gente quiser. Continuar egoísta nos nossos pecados. E estão perdendo o céu. Enquanto que, graças a Deus, muita gente que lá fora, no pecado, está procurando voltar pra Deus e quer voltar justamente por uma porta estreita. Porque já conhece pra onde leva a porta larga. Eu vejo muitas vezes na paróquia, agora as coisas por aqui eu acredito que são mais calmas, mas sobretudo de início, você faz uma pregação que exige um pouco mais de radicalidade da pessoa. O povo do mundo, o povo que está meio perdido, que está procurando uma direção, gosta, aceita, acolhe, quer marcar um horário com o padre, reendireitar a vida, e o povo de dentro da igreja, que vivia dentro das suas máscaras, quer fazer a bar assinada, mandar o padre embora, porque o padre pega pesado demais. É o que Jesus está falando aqui, a últimos, lá fora, vão ser os primeiros. Porque talvez o próprio pecado já ensinou a eles que porta larga não leva pra lugar nenhum. E que a porta larga, que é fácil de passar e entrar, também é fácil de passar e sair. Por isso talvez tem muita gente hoje procurando alguma estreiteza maior na vida espiritual, na vida moral, na vida religiosa. Por quê? Porque às vezes quem está lá fora no mundo véi, sem porteira, já entendeu. Igreja de porta larga é fácil de entrar, mas também é fácil de sair. Enquanto que muitos de nós que estamos dentro ainda não entendemos, talvez, será, que porta larga é fácil de sair. A porta é estreita. Por estreita não quer dizer que é mesquinha, não quer dizer que é feia, não quer dizer que vale a pena. Por quê? Porque o que tem depois da porta estreita? A mesa, o banquete do reino dos céus. Por isso, irmãos e irmãs, vamos fazer o nosso esforço. Jesus disse, todo o esforço possível e passemos na porta estreita do reino dos céus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.